Música Rejane, relançamento da nova aldeia, na verdade o lançamento da nova aldeia, uma nova fase, uma nova era na sua vida e na vida de quem lê essa revista tão importante para a cidade e para a região O que muda nessa nova fase? Isso que eu ia te perguntar Além da diagramação dela, ela está muito mais aconchegante de se pegar, de se ler, de se ter em casa, enfim né É, ela está mais leve, a gente mudou um pouco o formato dela, está um formato menor, mais fácil de manusear E a linha editorial ela continua a mesma, não vai mudar a linha editorial O que muda é assim, a gente vai despolitizar a revista Hoje a questão da política está muito assim, complicada de se trabalhar E existe um nicho de mercado para se trabalhar com um jornalismo positivo Um jornalismo que inspira, um jornalismo de bons exemplos De contar histórias de nossa gente E a aldeia vem com isso, já traz na sua história, né São 10 anos, nesses 10 anos já são 10 prêmios de jornalismo Então essa questão do jornalismo, do apuro pela palavra, vai se manter A gente vai investir em tecnologia, né, então trabalhar a questão da mídia online, vídeos, né, podcasts Tirar, trabalhar a questão da escrita, mas também levar desse mundo escrito para o mundo audiovisual Que a internet proporciona hoje, né, então abusar de YouTube, abusar de Facebook, do nosso site Daqui uns dias está um novo site no ar, aí você vai gostar também Essa é a ideia, né, e também abranger um pouco mais regionalmente Pegar outras cidades, aqui está trabalhando A aldeia tem um conteúdo diferenciado, né A Rejane não é qualquer jornalista, ela é uma jornalista diferenciada Então a gente vai procurar trabalhar isso em vários lugares agora também E levar ela para esse mundo virtual também Pacheco, política sempre tem várias notícias que a gente não quer ler mais, está cansado E a revista Aldeia chega com conteúdo que é agradável da gente ler A importância desse relançamento da revista Aldeia para a região inteira do Paraná, né Olha, a revista Aldeia sempre foi uma referência de bom jornalismo na cidade de Cascavel Eu acho que agora com essa repaginação, com essa nova cara, com esse novo lançamento Certamente a revista se torna ainda mais atrativa, mais interativa, mais dinâmica Vou fazer uma pergunta para a Chico, por favor Você faz dieta, Pacheco, você sempre está elegante, em forma, você faz dieta Você já ouviu aquela frase que diz, tem um são magro de ruim? Então, eu espero que não seja o meu caso, né Mas eu sou magro, assim, de natureza, né Então, assim, eu como bem, me alimento bem e eu tenho que cuidar para não emagrecer demais Eu tenho que comer muito para não emagrecer, mas não é o meu caso, né Que inveja, Pacheco, tem que cuidar para não emagrecer demais Aí tem que cuidar para não engordar tudo de novo os 80 quilos Obrigado por falar comigo Imagina, que é isso, parabéns a você, você é um guerreiro conseguir também É um excelente, né, exemplo que é possível, tal, parabéns aí A partir desse mês tem uma coluna minha, onde vocês vão pegar dicas de saúde, dieta, estilo de vida A primeira, a gente está contando um pouco da minha história Eu quero te agradecer muito pelo convite, estou muito feliz de fazer parte dessa família Imagina, nós aqui ficamos felizes, por quê? Porque foi uma grande surpresa As pessoas virem me procurar Pessoas querendo escrever para a revista, querendo contribuir com o projeto Eu senti, assim, muita solidariedade Estou muito feliz que você, na nossa equipe Com certeza, sua história ali vai repercutir muito, né E a aldeia nas bancas e para assinantes Nós estamos com uma campanha de assinaturas E estamos aí, 2017 será o grande ano da aldeia iewque новabильно Música 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 Legenda Adriana Zanotto